Oiê, provador Zara, 5 looks bem despojados, outono 2024, moletom acinzentado, com essa aplicação na gola em strass, gente, brilha muito esse strass, gostei desse toque, ele tem o ombro deslocado, ele é mais over, mais largo, amplo, peguei o tamanho S porque não tinha o XS, tá? Com certeza o XS vai ficar melhor, ele é alongado, gente, super quentinho, gostoso, gostei desse tom de cinza, tá custando 259 reais, é uma peça quentinha, confortável, acredito que tenha bastante algodão na composição, porque é bem macio o toque. Meninas, já quero começar o vídeo pedindo like de vocês, que vocês deixem joinha, gravei esse provador na loja do shopping Iguatemi Esplanada, que fica entre a cidade de Votorentim e Sorocaba. Por baixo do moletom, eu coloquei esse crope de camisa, inclusive mostrando a gola, que eu gosto desse toque mais fashion. Ela tá numa modelagem mais over também, com ombro deslocado, mas eu não acho ela tão ampla, ela tem os botões encapados de tecido, tem esse bolso utilitário, ela é bem curtinha, fica em torno de dois dedos abaixo do meu seio, peguei tamanho S, por medo de ficar muito curto, e na lateral da cintura, tem esses detalhes em courino, marrom, dando um toque mais pesado pra ela. Gostei da manga, esse punho bem largo, eu amo, acho que dá um up na camisa. Ela tá num tecido de tricoline, mas é uma tricoline mais grossinha, sabe? Eu gostei bastante da qualidade do tecido, é levemente transparente, gostei da vestimenta, como eu falei pra vocês, peguei o tamanho S, pra na hora de levantar o braço, me movimentar, não aparecer nada. Tá custando R$259. Short saia plissado, gente, linda! Uma das primeiras saias de preguinhas, de plissada, que curta, mini saia, que eu vejo na Zara, que eu gosto por conta do comprimento, porém ela tá bem grande. Ela tem um zíper invisível na lateral, acredito que ela seja uma cintura média a alta, e ela tá num comprimento, que eu acredito que é pra ela ficar em torno de um palmo, mais ou menos, abaixo da linha do meu bumbum, se ela tivesse certinha no meu corpo, tá? Nessa loja só tinha tamanho M, tá custando R$259. Pelo tamanho M, eu acredito que a XS ia ficar perfeita em mim. O tecido dela, eu acredito que seja um tipo de viscose, mas uma viscose bem diferente. Ela tem meio que uma aparência, olhando assim, de feltro, como se fosse meio um toque mais aveludado, sabe? De fato, ela tem esse toque. É uma graça, meninas! Eu amei as três peças, gostei, não tenho pontos negativos pra falar sobre elas, de modelagem, caimento, tecido, não tenho. Esse look com escarpão ia ficar perfeito. Colete em tweed, lindo, gente! Caimento perfeito no corpo, ele tem um caimento mais quadrado, mais solto. Bolsos utilitários, detalhe de botões dourados. São três botões, tá, gente? É porque um caiu. Ele tem esse desfiado, né, do próprio tecido, que dá um toque mais despojado pro tweed. De gosto, gostei do comprimento, que ele fica ali na linha do umbigo, é um cropped, tá? Estou usando tamanho XS, ficou ótimo, tá custando 279. Composição do tecido do tweed é mais poliéster e acrílico, tá? Tem um pouquinho de algodão, poliamida e viscose. Mas, gente, eu gostei do toque dele, viu? Ele tá bem grossinho, tá? Com toque mais macio, gostei. Meninas, comentem o que vocês acharam do vídeo, das peças. É muito importante pra mim que vocês comentem, até pra saber, na hora de escolher as peças, pra mostrar pra vocês o que vocês gostam. Essa calça de alfaiataria, achei ela linda! Acompanha esse cinto bem largo, com fivela dourada. Os passantes são bem largos. Agora, ela é uma cintura média abaixa. Bolso bem raso. Gente, eu achei ela muito bonita, caimento reto, mais solto. Eu estou usando tamanho XS, gostei desse tamanho, ficou bem certinho, tá? Tá custando 339. Mas, eu confesso que eu amaria ela 100% se ela fosse cintura alta. Bumbum ficou bacana, como vocês podem ver. Vestiu super bem, caimento bacana, bonito. Tecido legal, uma alfaiataria bacana. Mas, a única questão, que é pessoal, tá? É o meu gosto pessoal. É que se ela fosse cintura alta, pra mim, ela seria perfeita. Gosto dela na cintura baixa, mas eu, particularmente, não uso tanto. Tecido grossinho de alfaiataria. Gosto muito do tecido de alfaiataria da Zara, o crepe de alfaiataria. Acho bem alinhado, grossinho. Acho que vale a pena sim. Só fico observando mais a questão de modelagem, se tá bacana ou não. Então, peguei duas peças em tecidos diferentes, mas no mesmo tom. Nesse azul marinho fechado, lindo. Jaqueta bomber, com esses botões grandes em preto. Ela tem ombreira bem marcantes, tá? Num tecido também de alfaiataria, bem bacana, forrado. Gente, eu não coloquei nada por baixo. Eu só usei ela fechada mesmo, tá? Tem um detalhe de punho, da lateral da cintura pras costas. Dando um toque mais esportivo pra ela. Estou usando tamanho XS. Achei que ficou ótima. Tá custando R$439,00. Essa jaqueta dá super pra usar na meia estação mesmo, tá? Porque como é alfaiataria, então não esquenta tanto. Mas pra esquentar no inverno mais pesado, coloca uma caixa réu, uma lãzinha por baixo. Vai ficar bacana. Short saia. A frente ela é toda em preguinhas, mas como tá muito amassada, então as preguinhas não formaram bem, tá? Tá num tecido super bacana de algodão. Tem zíper invisível na lateral. Ela tá grande porque é um tamanho S. Com certeza, a XS ia ficar ótima. E eu acredito que é pra ela ficar numa cintura média a alta. Estou usando tamanho S, como falei. Tá custando R$259,00. Gente, linda. Aparentemente, ela veste bem, apesar de estar grande. Acredito sim que ela vista bem. Quem gosta de uma cintura baixa, é só comprar um tamanho maior. Tá no comprimento bacana. Como vocês podem ver, fica em torno de um palmo abaixo da linha do meu bumbum. Estou usando uma calcinha, uma lingerie, sem costura, tá? Corte a laser. E mesmo assim, ela deu uma marcadinha. Mas, sinceramente, eu não uso isso como critério pra levar ou não uma peça, tá? Eu levo mesmo assim, se eu gostar. Não tem problema de marcar minha lingerie, não. Gente, as duas peças eu gostei. Gostei desse short saia também por conta do comprimento, que eu falei logo lá no início, na primeira saia. Tenho dificuldade de gostar de mini saia exatamente por conta do comprimento, de ser cintura baixa. E essas duas que eu mostrei nesse vídeo, inclusive, são short saia. Tá bacana em relação a esses dois pontos. Nesse provador, só teve uma peça que eu não gostei, que é essa que eu vou mostrar agora pra vocês, que é o vestido. É uma camisa embutida na saia de pregas. Gente, achei super diferente quando vi no cabide, mas já sabia que ia ficar grande. Ela tem o ombro deslocado, tem um punho diferenciado, é mais ampla, fica mais solta, mas ela é embutida na saia. Ele é um tamanho XS, tá custando 339, e o caimento não encaixou no meu corpo. Ficou muito grande. Como é toda embutida, se fosse pra mandar diminuir na costureira, eu acho que vai dar um trabalhinho, sabe? E, não sei, gente, não curti muito, mas é o meu gosto pessoal, né, que fala um pouquinho mais alto. Acho que é mais fácil comprar uma sainha assim e usar com uma camisa por dentro e ponto. Como eu falei, ela é toda embutida, achei uma graça a saia, toda de preguinhas, tem zíper, tem um fecho normal mesmo de saia, com o cochete. Ela é bem curtinha, ela ficou bem abaixo da minha cintura, como se fosse uma cintura bem baixa. Mas, ela tá muito solta no meu quadril, na minha cintura, por estar grande. Então, realmente não encaixou. Gostei do tecido, é um tecido de alfaiataria na parte da saia. A camisa é no tricoline. E a saia, ela tá em risca de giz, né? Gosto dessa estampa, mas a peça em si, ela não ficou bacana no meu corpo. E acredito que é uma peça que, na hora de estar usando ela, vai ter que ficar arrumando o tempo todo, sabe? Arrumando a camisa. Não sei, não curti muito, não, essa ideia de juntar as duas peças e fazer uma, não. Última proposta com três peças, e eu amei as três peças. Blazer amplo, over, ele tem ombreiras marcantes, ele tem um corte, um caimento bem quadrado, over mesmo, tá? Tá num tom de verde super bacana, um verde militar mais puxado pra uma oliva. Tem esses bolsões cargos na frente, que eu achei que deu um toque extremamente necessário pra ele, sabe? Pra dar uma diferenciada do blazer, né? Tradicional. Gostei, ficou bem despojado. Detalhe dos botões em preto, ele tá num tecido de poliéster com algodão. Acredito que seja um tipo de viscose. Não tem forro, tá bem alongado, tanto que ele passa da saia, ele fica ali bem mais de um palmo da linha do meu bumbum. Meia coxa mesmo. Eu estou usando o tamanho S, ficou grande, com certeza o XS vai ficar perfeito. Está custando R$ 479. Por baixo, coloquei uma blusa num tecido bem fininho, bem transparente. Acredito que seja um tipo de chifon. Linda essa estampa, extremamente diferente. Gostei dos tons também. Ela tem esse detalhe de recorte nos ombros. Comprimento comum de blusa, manga fica solta. Ela é toda soltinha. Tem um punho largo. Esse estou usando tamanho XS e tá custando R$ 259. Gostei, ficou bem certinha pro caimento. Pra modelagem dela, ela ficou bem certinha. Ela é mais ampla, mais solta também, tipo uma batinha, sabe? Short saia assimétrico. Cintura super alta. Gente, ele vestiu muito bem. Única questão foi na hora de passar no meu quadril. Passou ali meio apertado, tanto na hora de vestir, na hora de tirar. Mas, ele depois de encaixado no corpo, ele ficou perfeito. Na cintura, no bumbum. Tá num tecido muito bacana de poliuretano. Gostei muito da qualidade desse tecido. Olha como ele fica bonito no corpo, gente. Como ele desenha, ele dá uma modelada ali da cintura pro bumbum. Comprimento também tá bacana. Tá ali em torno de quatro dedos a um palmo da linha do meu bumbum. Gosto. Estou usando tamanho XS. Tá custando R$ 259. Ele, como eu falei, ficou bem certinho. Só tive dificuldade na hora de passar no quadril. Só que eu acho que o S, ele ia ficar folgado na cintura, gente. Ele ia ficar um pouquinho mais solto. Não tinha o S pra experimentar na loja. Fiquei nessa dúvida. Se eu fosse levar, qual seria o tamanho? Se vocês quiserem que eu experimente o S, deixem aí nos comentários pra gente tirar essa dúvida. Que aí eu posso estar de olho na loja. Assim que chegar esse tamanho, eu já experimento e mostro pra vocês lá no Stories, tá? Lá do Instagram. Então, fiquem de olho no Instagram também, tá bom? É isso, meninas. Por aqui encerro mais um Provador Zara. Espero que tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.